do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento número 3.138, 2023, deputado Gustavo Santana. Deputado, subscreve, requer nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública debater o projeto de lei 387, 2023, que altera os limites da estação ecológica estadual de Aredes, no município de Itaberito e da outras providências. Em votação, requerimento, para discutir... Questão de ordem, o que é que está sem? Não, mas questão de ordem. Pronto, obrigada, presidente. É encaminhamento. Já estamos em processo de votação. Sim, questão de ordem, presidente. Essa matéria não pode ser recebida pela comissão, porque há mais de um mês atrás, fizemos a aprovação de um requerimento, na mesma sessão legislativa, com o mesmo teor. Você vê aqui, pelo artigo 173 do regimento interno, que o presidente da Assembleia só receberá a proposição que satisfaça os seguintes requisitos. Três. Não guarde identidade nem semelhança com outra entre a imitação e não constitua matéria prejudicada. Como se trata de um mesmo tema que já foi aprovado aqui nessa comissão e já tem uma audiência pública prevista sobre o tema, de fato, esse requerimento está prejudicado. Essa é a primeira questão. A segunda questão, presidente, eu acho que vai dos trabalhos mesmo aqui da comissão. Nós temos conseguido construir trabalhos aqui muito interessantes. Eu sei da iniciativa de todos os deputados de fazerem as suas atividades, mas eu não vejo razão, razoabilidade, para nós construirmos uma audiência pública em cima de outra audiência pública que já foi marcada. Eu entendo que nós podemos sentar com o Gustavo Santana, que é o autor da proposição, e construir uma proposta de audiência conjunta para o bem da democracia, do debate. Eu tinha ponderado, presidente, no entanto, que era importante fazer... Bom dia, Ione. que era importante fazer uma discussão, uma visita técnica, anterior à audiência pública, que é importante que essa audiência pública faça a mobilização dos moradores do local, que essa audiência pública seja feita com cuidado, com a escuta de todos os atores. E tenho a sensação de que nós começamos mal, aprovando uma audiência pública que está sobre matéria prejudicada. Eu entendo que, do ponto de vista do regimento interno, esse requerimento não tem legitimidade, e do ponto de vista... Então, ele tem a prejudicialidade, e, do ponto de vista das próprias relações políticas, aqui na comissão, não é o melhor caminho. Então, essas são as minhas considerações. Só respondendo a sua questão de ordem, o requerimento de V. Exª foi aprovado, requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade da efetiva preservação da Estação Ecológica Estadual de Aredes, município de Itabirito. E o requerimento que nós estamos em processo de votação do deputado Gustavo Santana era para debater o projeto de lei 387-2023, que altera os limites da Estação Ecológica. Então, não há semelhança nos dois requerimentos, por isso, essa presidência vai continuar em processo de votação do requerimento. Em votação, requerimento. Para encaminhar o deputado Noraldino. Será que há a possibilidade de nós suspendermos a reunião por alguns dois minutos para o entendimento, presidente? Eu gostaria que nós continuássemos o processo de votação e, logo depois, debateremos sobre isso. Continuamos em votação. Em votação, requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário da deputada Bela Gonçalves. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco membros para a próxima reunião ordinária e para a próxima reunião extraordinária, dia 13, quinta-feira, nove e meia. Determine a laboratória da ata e encerre os trabalhos. Aprovado com o voto contrário da deputada Bela Gonçalves. Aprovado com a presidência! Obrigado.